A Rede Bioética para a América Latina e Caribe da Unesco é uma associação de professores formados em 2003 com apoio da Unesco e que tem entre seus objetivos promover o ensino e a pesquisa de uma bioética mais contextualizada dentro da nossa realidade da América Latina dos nossos países, dos nossos povos, das nossas tradições culturais. E o objetivo do Congresso é reunir então os especialistas que conformam essas redes e outros estudiosos de bioéticas que nos são próximos para discutirmos nesse ano, sobretudo, a bioética, os direitos humanos e a inclusão social. Olha, nós tomamos como base o princípio da justiça. O princípio da justiça é um princípio fundamental em bioética. A bioética surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos e quando esse princípio da justiça foi incluído dentro dos referenciais da bioética ele era levado muito para uma visão individualista da justiça, muito para a questão do eu, para o princípio da autonomia das pessoas. E nós começamos aqui no Brasil, na América Latina e aqui na Cátedra Unesco de Bioética, no programa de mestrado e doutorado em bioética no NB trabalhar um reforçamento da visão mais do coletivo, do princípio da justiça com mais força. Ou seja, nós preferimos a voz do nós do que a voz do eu. Então estamos trabalhando o tema do empoderamento, empoderar, por exemplo, o usuário do sistema ônico de saúde. As pessoas não são chamadas pelo próprio nome, uma ação clínica é feita em uma pessoa, às vezes não é nem pedido permissão para entrar no seu corpo para uma injeção, para um procedimento clínico e assim por diante. Uma instituição de ciência e tecnologia como a Fiocruz, particularmente ciência e tecnologia em saúde, mas que tem uma forte ação na formação de recursos humanos para o sistema ônico de saúde, sobretudo, recebeu um congresso dessa magnitude com expoentes da ética, da bioética no mundo todo, deixa a Fiocruz muito honrada. Se associarmos isso ao tema do congresso, inclusão social, direitos humanos, isso é, junto com a ética e bioética, isso torna particularmente simbólico para a Fiocruz receber essa quarta edição do congresso dessa natureza. Quando a Fiocruz está localizada dentro do campus da Universidade de Brasília, uma das melhores universidades no ranking do MEC, isso torna as duas instituições mais próximas, duas instituições orgulhosas de receber um evento como esse.